Primeiramente, muito feliz em poder voltar. Eu já tinha o desejo de voltar e aí, quando recebi o convite, a felicidade foi imensa. Uma satisfação enorme vestir esse manto de novo e, infelizmente, no começo do ano passado, na pré-temporada, me machuquei. Pude voltar aos poucos e recuperar e poder ajudar o time, tanto fazendo gol na final como nos outros jogos. E agora é trabalhar firme, sem lesão, para poder ajudar desde o começo o Galo. Tem que brigar, tem que trabalhar, todo dia trabalhar, tem que mostrar, tem que merecer querer jogar. Então, eu vim para isso, vim com esse pensamento, tranquilo, que se for para jogar começando titular ou no banco, eu vou dar o meu melhor, vou trabalhar, vou buscar meu espaço para manter titular. O pensamento é um só, o objetivo principal é o paraibano, mas não pode deixar também as outras competições avulso. Então, o foco é total, a gente vem trabalhando, principalmente pensando a cada jogo e, assim, a gente vai seguir.